Oi pessoal, uma boa noite para vocês. É com muita satisfação e alegria que eu estou aqui para falar um pouco sobre o mundo espiritual e desejar aquela paz para vocês, desejar aquela felicidade. Hoje é o sábado, dia de vocês, fazer aquele passeio junto com a família, junto com os amigos, com o vovô, com a titica, vovó. Mas, por favor, se beber, não dirije. Vá em paz. E estamos na campanha ainda de serviço, porque às vezes as pessoas não têm aquele serviço ainda, outros estão chegando agora, outros vão pegar no serviço para trabalho de guarda, que Deus lhe proteja. Então vamos pedir com fé. Tudo que nós pedimos com fé, nós é valido. Tudo que nós pedimos para as nossas entidades, nós é valido, porque eles vêm guiados pelo nosso pai lá em cima. Então, hoje é sábado, quero desejar um bom finalzinho de semana para todo mundo. Quero que eu sempre dê aquela proteção, aquela paz, aonde você estiver. E repetindo aqui, por favor, pelo amor de Deus, se beber, não dirije. Leva a família, traz a família de volta com aquela paz. Amanheceu um novo domingo, um amanhecer gostoso junto com a família. Então é isso que eu peço dentro da minha linha da Umbanda. É isso que eu peço para todo mundo. Estou na sessão de pedir aberto de caminhos e pedir serviço para todo mundo que estão me pedindo e muitos já cansou a graça. Então a gente vive sempre cansando essas graças. Então, gente, vai e volta em paz, em nome de nosso Pai Maior e de todos os mensageiros. Fica aqui, uma boa noite de vocês.